Receitas Sadia Arroz de forno com espinafre Ingredientes 6 colheres de sopa de margarina quale cremosa 2 dentes de alho picados Folhas de meio maço de espinafre picadas Sal e pimenta do reino preta moída na hora a gosto 3 colheres de sopa de farinha de trigo 2 xícaras e meia de chá de leite Noz moscada ralada na hora a gosto 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado 2 xícaras de chá de arroz cozido Modo de preparo Pré-aqueça o forno na temperatura alta de 240 graus Em uma frigideira, derreta 2 colheres de sopa de quale e frite o alho Acrescente as folhas de espinafre e refogue até mocharem Quando a água secar, desligue e tempere com sal e pimenta Transfira para uma vasilha e reserve Na mesma frigideira, derreta o restante da quale Acrescente a farinha de trigo e doure por 1 minuto Junte o leite aos poucos e com o auxílio de um batedor de metal Mexa sem parar para não formar grumos Cozinhe em fogo médio por cerca de 5 minutos Ou até encorpar Tempere com sal, pimenta e noz moscada Apague o fogo Acrescente o espinafre refogado e metade do queijo parmesão Misture o arroz cozido ao creme de espinafre E arrume a mistura em um refratário retangular médio Polvilhe com o restante do queijo parmesão E leve ao forno por cerca de 10 minutos para gratinar Sirva em seguida O tempo de preparo é de 30 minutos E o rendimento, 6 porções Receitas Sadia